Olá pessoal, é FK. Algumas pessoas pediram no meu Facebook e Twitter que se FK devia fazer algo para o Natal, o qual agradeço já pela vossa dedicação, mas acontece que eu não tenho gravado músicas ultimamente, então eu acabei de escrever essa letra que pode falhar um bocado e acho que serve para alguma coisa, para quem nunca mais ouviu e essas coisas. Capão! Quando tiver vinte, uns abusam do respeito Mas o Kappa não fala Somos colegas da Nisku, mas não andamos na mesma sala Todos os dias, mesmo drama E papo morreu, não há criação Careca desse assunto, exagerei na depilação Tão numa de ontem bem fica Hoje somos porto, não me importa O meu rap é internacional, hoje somos porto Eu faço o seu melhor, ser o peço dessa cena Mas na hora da verdade, ai se eu sou o peço dessa cena New School Rap, façam vosso espaço sem confusão Pra serem dependentes, aprendam a trabalhar com fusão Não é o vosso som, estamos cenas que eu curto Luz a hip-hop e alguns confundes que faz de vocês O orgulho de hip-hop Sou um conselho, já sou sem, maniga Já subi tanto em I don't mind staying, maniga Kappa Então A cena continua Para 2012, reservo-vos um EP E o meu álbum com o Hernani da Silva No sindicano A Sarah Brutai e a V Com o álbum X da Questão E muito mais projetos Pode ser algum, pode ser, se calhar, um dos últimos meus Mas o futuro virá Então, obrigado a todos que têm acompanhado o meu trabalho No meu Twitter, Facebook ou em qualquer outro sítio 1 em 1 milhão está à venda online É muito fácil, basta ir na minha página do Facebook Luz, blogs, cenas que curto, Luz a hip-hop Espero que curtam o Angola e o Hip-Hop Chart O programa de rádio que eu apresento na Rádio 300 A partir de janeiro de 2012 Tenham todos um feliz natal Um próspero ano novo E nos vemos por aí no próximo ano E coisas do género Fiquem à espera O EP de CFK está aí a vir Eu vou querer trabalhar com produtores desconhecidos Posso não dizer desconhecidos Mas não com tanta aderência Ou com tanta visibilidade melhor Então enviem-me a vossas redes Enviem-me as vossas propostas de instrumentais Que eu vou usar E vamos fazer a ser assim Hernani da Silva E CFK também estão a preparar Um projeto juntos Uma primeira música está aí a vir E está muito forte Deixa-me já dizer Foi produzida pelo Meu Brother Dillerskills Da Freak Chino Qual mandou um big props Big shout-out para toda a gente E ficamos por aqui Peace Amém